Seja bem-vinda, Catarina. Muito obrigada. É, muito obrigado. Mas por que você veio até aqui com ela aqui? Tem algum motivo? Eu pedi à nossa empregada que se houvesse algum tipo de problema, que ela desse um jeito de me avisar na hora. Mas eu realmente não esperava que você fosse agir tão rápido. Você não acha que tá se intrometendo um pouquinho demais? Ah, então, desculpa o mau jeito. Eu não queria que você pensasse que eu tô te forçando a cozinhar. Olha, como foi que você ficou sabendo que eu mesma gosto de fazer os doces? É que eu... Oh, diacho, eu não posso dizer que eu vi isso num videogame. Eu pego emprestado a cozinha da academia pra conseguir fazer os doces em maior quantidade às vezes. Só que os que eu faço não são bons o bastante para servir ao conselho. Como foram as coisas? Você já está se acostumando? Já sim. As senhoritas Catarina, Mary e eu estamos no mesmo alojamento, então eu tô adorando. Não se preocupe com isso. Todo mundo tem magia diferente. Eu, por exemplo, tenho magia de vento, igualzinha do meu irmão mais velho. Só que eu não tenho tanta habilidade quanto ele pra conseguir usar. Colegas, parabéns por entrarem na academia. Eu sou o presidente do conselho, Sirius Dick. Eu tenho certeza que no começo tudo vai parecer muito confuso. Mas se vocês precisarem, o conselho estudantil está aqui pra ajudar. O Jordan ficou com a maior nota da academia? E você ficou em terceiro lugar, Príncipe Alan. E você ficou em que posição? Eu sou a número 80. Você não tá feliz com a sua posição? Eu não. Eu não fico ligando muito pra ganhar ou perder. Até porque todos têm os seus pontos fortes e fracos, então não adianta ficar se preocupando. Você tem magia de água como o Príncipe Alan, não é? Tenho. Só que eu nunca tive a oportunidade de ver o Príncipe Alan usar a magia dele antes.